Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior e é um prazer imenso estar aqui gravando mais um dos meus vídeos para vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre um assunto que causa terror, causa pânico a muitas pessoas, que é como falar em público, como se apresentar para outras pessoas, como fazer uma palestra, entregar uma palestra, apresentar o seu TCC, são várias situações que você deverá, poderá falar em público e isso causa um frio na barriga de muita gente, inclusive na minha, não vou negar. E como vencer isso, como poder vencer esse medo, esse receio, esse pavor, só de imaginar que vamos ter que ir para frente de uma audiência para falar, nós entramos em pânico. Então eu vou falar para vocês algumas das minhas técnicas, das minhas ferramentas que eu aprendi e que eu sei também que muitos palestrantes do mundo inteiro usam essa ferramenta. Então vamos lá, a primeira delas, isso eu aprendi com uma outra palestrante americana, é nós não lutarmos contra o nervosismo. Então ponha uma coisa na sua cabeça, o nervosismo é inevitável, você vai ficar nervoso. Eu já sou palestrante há mais de 10 anos e toda vez que eu tenho uma palestra, ou tenho um curso para dar, eu amanheço com dor de barriga, frio na barriga, é inevitável. Não há como lutar contra o nervosismo, você vai ficar nervoso e isso não tem como pular essa situação. Então o que nos ajuda a lidar com esse nervosismo é aceitar que isso é uma coisa normal, é uma coisa do ser humano. Imagina só, você vai para frente de dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que estão ali sedentas por ouvir alguma coisa e você precisa ser perfeito. Na nossa cabeça nós acreditamos que nós precisamos ser perfeitos. Então não tem como não ficar nervoso, então assuma isso. Eu já vi depoimentos de artistas, de atores famosos, de palestrantes famosos dizendo que no dia da palestra, no dia da peça, no dia do concerto, eles ficam muito nervosos. Então isso é uma coisa absolutamente normal, aceite isso, aceite isso, porque quanto mais você tenta lutar contra o nervosismo, mais nervoso você fica. Então somente relaxe, aceita isso como uma condição do ser humano que isso vai te tirar um peso da cabeça, não tem que lutar contra o nervosismo, aceite, relaxe. Eu já tive situações em que eu estava tão nervoso na frente da minha plateia em que eu respirei fundo e falei, olha gente, me dê aí uns segundinhos, uns minutinhos porque eu estou muito nervoso, eu preciso dar uma relaxada. E só de confessar isso, só de dizer isso para a minha audiência, já me ajudou a relaxar e eu pude entregar o meu conteúdo normalmente. É uma maneira de... porque quando nós chegamos ali, a gente tem essa preocupação de não mostrar nervosismo. Então, olha, ao invés de lutar para não mostrar nervosismo, diz logo, olha, eu estou muito nervoso, é a primeira vez que eu falo para tanta gente e tal, então talvez eu me bloqueie aqui um pouquinho no início e tal, mas eu espero que vocês compreendam isso. Só de confessar isso para a sua audiência, já te ajuda a ficar mais calmo. Então, isso é uma das minhas ferramentas, das minhas técnicas que eu uso quando vou falar em público. A segunda coisa que eu aprendi também nesse mundo das palestras, e que me ajuda muito a não ficar nervoso, é você eliminar as possibilidades de erro, as possibilidades de problemas. Então, muitas vezes nós não ensaiamos bem a nossa palestra, nós não... nós temos várias coisinhas pendentes em relação à nossa palestra que fazem com que nós ficamos mais nervosos. Por quê? Porque existe possibilidade de erro. Existe possibilidade do seu PowerPoint não funcionar, existe a possibilidade do seu computador travar, existe a possibilidade da sua pendrive, onde você tem o seu conteúdo todo gravado, não funcionar. Então, o que é que eu aprendi? É eliminar essas possibilidades. Então, só para vocês terem uma ideia, eu preparo o meu conteúdo no PowerPoint, eu salvo o conteúdo numa pendrive, eu envio para o meu e-mail, eu envio para o e-mail de alguém e deixo salvo no meu computador. Por quê? Porque já aconteceu de eu ir dar uma palestra, ter o conteúdo só numa pendrive e chegar lá a pendrive não funcionar. O computador do local não conseguia fazer a leitura. Aí aquilo me deixava muito nervoso, porque agora eu já não tinha mais o meu guia ali, que é o PowerPoint, para poder me orientar na minha palestra e isso me deixava nervoso. Então, eu comecei a eliminar isso. O que é que eu fazia? Duas pendrives, enviava por e-mail, porque se desse qualquer problema nas pendrives, eu poderia acessar o e-mail e enviava por e-mail de algum amigo que ia estar na palestra também, porque se desse problema no meu e-mail, eu ainda tinha mais uma possibilidade de pedir um amigo para acessar ali, fazer o download e baixar o meu conteúdo. E mesmo sabendo que no local tinha computador, eu ainda levava o meu notebook para não correr o risco. Se o computador deles deram defeito, eu ainda tenho o meu para poder usar. Então, ou seja, elimine as possibilidades de erro. Elimine as possibilidades de erro no seu conteúdo. Ensaie o seu discurso, ensaie o seu, principalmente a sua entrada. Porque imagina só, você, o que dá mais pânico é a hora de entrar. Quando você vai entrar ali, sobe ao palco, esse é o momento de mais pavor, onde você olha para aquela audiência e está todo mundo ali esperando que você fale alguma coisa. Se você não tem ensaiado muito bem, a possibilidade de você ficar nervoso é muito maior. Então, eu ensaio, até o meu bom dia, eu ensaio exatamente como eu vou entrar e me apresentar em público. Eu ensaio isso uma semana antes, todos os dias eu ensaio. E no dia antes, eu gosto de me retirar para algum lugar, eu pego o meu roteiro da minha palestra e começo a ensaiar. Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é o Júnior. Eu vou falar para vocês hoje sobre esse assunto. Espero que a gente tenha uma boa interação, que eu consiga passar o meu conteúdo para vocês. Eu vou falar sobre isso, isso e isso e tal. Falo um pouquinho da minha carreira, falo um pouquinho de quem eu sou. E eu ensaio isso detalhadamente. Às vezes eu mudo algumas coisas, procuro colocar alguma coisa divertida, engraçada, mas sempre ensaio isso. Por quê? Porque eu estou eliminando as possibilidades de errar. Ok, e a terceira técnica, a terceira ferramenta que eu uso é a autoafirmação. Essa autoafirmação ou a visualização, eu posso te garantir que existem palestrantes do mundo inteiro usando essa ferramenta. Você visualizar, você entregando o seu discurso, entregando a sua palestra, entregando o seu conteúdo, você se visualiza no palco e fazendo exatamente aquilo que você quer fazer, da maneira que você quer falar, o seu conteúdo, o seu tom de voz. Visualize você falando para aquela audiência, a audiência sorrindo com as suas brincadeiras, com as suas piadas, ou às vezes até com os seus erros. Faça visualização e autoafirmação. Diga para você mesmo, olha, não há risco de vida, não há risco de morte em eu ir entregar uma palestra. Você não vai morrer, mesmo que dê tudo errado, ninguém vai fuzilar você depois disso, porque deu errado. Não, não há risco de morte. Então, eu costumo dizer para mim mesmo, autoafirmar, está tudo sobre controle. Eu posso fazer isso. Mesmo eu estando nervoso, eu posso fazer isso. Isso é só uma palestra, isso é só uma apresentação de um TCC, isso é só uma apresentação de um curso que você tem que dar para os seus funcionários. Está tudo sobre controle. Eu sei do meu conteúdo, eu sei da minha capacidade. Eu sei que eu posso fazer isso. Afirme para você, está tudo bem, está tudo tranquilo. Muitas vezes, numa palestra minha, às vezes eu estou no meio da palestra, por alguma razão, eu começo a ficar nervoso de novo. Eu paro, eu respiro. Mesmo na frente da minha audiência, eu respiro, eu paro, dou aquela suspirada, relaxo, e falo, bom, então vamos lá, vamos continuar. Tudo sobre controle. Ninguém vai me pôr um revólver na cabeça e dizer, olha, você falou errado, então vou te matar agora. Não, não existe isso. Está tudo calmo, está tudo bem. As pessoas que estão ali também são seres humanos, capazes de errar, capazes de errar e capazes de te compreender também. Então relaxa, relaxa, isso é só uma palestra. É isso que eu afirmo para mim mesmo, isso é só uma palestra. E evite as crenças negativas, não aceite essas afirmações de que, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não posso fazer isso, ah, eu vou travar, ah, eu não vou, eu vou começar a gaguejar, ah, eu vou esquecer do meu discurso. Não, não aceite isso. Autoafirma, autoafirme para você mesmo. Está tudo sob controle. Eu sou ser humano, as pessoas que estão ali também são seres humanos. Elas até podem me ajudar, no caso de eu esquecer alguma coisa, ou me ajudar a relaxar. Elas irão compreender as minhas falhas, porque todos nós falhamos. Quantas vezes em uma palestra, conhecendo um conteúdo, de trás para frente, de frente para trás, eu troco conteúdo, eu erro, eu mudo nomes. Absolutamente normal. Então, autoafirme-se. Use essa técnica da visualização e da autoafirmação. Tudo está sob controle. Isso nos ajuda a nos acalmarmos. Respire fundo. Ali no início, antes de você assumir o palco, respire. Me diga para você mesmo. Está tudo sob controle. Isso é só uma palestra. Isso é só uma apresentação. No final vai dar tudo certo. Eu vou entregar o meu conteúdo. e estará tudo ok. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você. Essas três ferramentas, eu poderia ficar aqui falando top 10. Não, não é preciso disso. Se você usar essas três ferramentas, você irá fazer uma grande apresentação, você irá fazer, dar uma palestra maravilhosa, entregar o curso, liderar aquela reunião na sua empresa, sem problema nenhum. Então, lembre-se, não tente lutar contra o nervosismo. Isso é absolutamente normal. Elimine as probabilidades de erro. Elimine tudo que é possível. Olha, faça, ensaie bem, faça bem. Tenha o seu material gravado em várias situações, inclusive aqui na sua cabecinha, porque se tudo der errado, se acabar a luz e você não tiver mesmo como usar a powerpoint e tudo mais, você tem que ter o seu conteúdo aqui na sua mente. E depois, faça o exercício da visualização, porque isso ajuda você a preparar o seu cérebro para aquilo. Se você fica afirmando coisas negativas, você vai ficar muito mais nervoso. Então, pare de falar que você não consegue, que você vai travar, que você não vai conseguir. Pare de falar isso. diga, está tudo sob controle. Eu sei do meu conteúdo. Eu sei aquilo que eu preciso falar. Isso é só uma palestra. As pessoas estão ali não para me julgar, estão para me ouvir. E vai ficar tudo bem. Ok? Espero que você tenha gostado. Espero ter ajudado você. E até o próximo vídeo. Se você gostou, dê aqui um seu like no vídeo, porque isso me ajuda a entender que eu estou sendo útil para você. E se puder compartilhar, ainda melhor ainda. Ok? Deixa aqui o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Eu vou ter o maior prazer em responder você. Ok? Forte abraço e espero que corra tudo bem com vocês. E aí E aí E aí